Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um sorvete funcional de banana com doce de leite. Então, primeiramente, a gente vai descascar as bananas e vai cortá-las em rodelas para congelar. A gente vai utilizar 5 bananas nessa receita. Então, agora a gente vai levar essa banana cortada para o freezer e vai ficar durante 3, 4 horas até ela ficar congeladinha. Agora que as nossas bananas já estão congeladas, a gente vai colocar aqui no processador e vai adicionar o nosso doce de leite vegano. Vamos colocar aproximadamente 2 colheres de sopa. Antes de ligar o processador, a gente vai preparar um pouco de Vegan Delight, que é o nosso leite vegetal e ele vai nos ajudar a da textura do sorvete. Eu vou misturar 1 colher de sopa de Vegan Delight com 100 ml de água. Então, agora eu vou ligar o processador e, aos poucos, eu vou colocando o Vegan Delight. Agora que já ficou bem misturado e o leite já deu a textura do sorvete, a gente vai colocar no recipiente e colocar para congelar. E agora a gente vai levar essa massa para o congelador para virar o nosso sorvete. Eu já tinha deixado um prontinho para vocês. Agora que o nosso sorvete já ficou no ponto, a gente vai servir ele na taça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.